Senador Cristóvão Buarque, que preside esta samba neste momento, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, pessoas que nos assistem aqui na galeria, inicio, senador Cristóvão, o meu pronunciamento de hoje fazendo um registro que considero muito importante. Hoje, em Belém do Pará, se inicia a 39ª Assembleia Geral Ordinária da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, que reúne as grandes lojas estaduais de todos os estados do Brasil e mais o Distrito Federal, e que vai, essa Assembleia, do dia 10, começou no dia 10, aliás, até o dia 15, portanto, começou anteontem. E também se dá hoje a instalação da conferência, da primeira conferência da Confederação da Maçonaria Interamericana. Então, são dois eventos praticamente fundidos num período só, em que temas de dar maior relevância, tanto no âmbito da maçonaria internamente, nas discussões dos nossos temas, como os grandes temas nacionais, que são os nossos principais temas, serão debatidos durante esses dias em Belém. E eu tenho certeza que lá todos os maçons, todos os irmãos que lá se encontram, estarão imbuídos do propósito de aprimorar cada vez mais essa instituição, que é mais do que milenar, mas que, como diz o próprio dístico do Grande Oriente do Brasil, que é a entidade a qual eu pertenço, que é uma instituição antiga, porém sempre nova. Isto é, ao contrário do que muita gente pensa, nós não fazemos nada de maneira secreta, no sentido de fazer o mal. Nós fazemos tudo de maneira discreta, até mesmo as ações sociais da nossa instituição são feitas dessa forma. Eu até sou o contrário, que acho que nós devíamos prestar conta de maneira aberta à sociedade, dizendo o que que nós fazemos, como fazemos, por que fazemos, nas nossas creches, nas nossas escolas, nos nossos abrigos para idosos. Tivemos prestar contas. Não no sentido de fazer propaganda a respeito das boas obras, não. Mas no sentido de prestar conta à sociedade para dizer o que estamos fazendo e por que estamos fazendo. não. Mas há a predominância ainda daquela ideia de que tem que se dar com a mão sem que a outra perceba. Eu acho que sim. Você não pode dar com uma mão para alguém e se vangloriar disso, humilhando até a pessoa que recebe. Mas, de toda forma, eu quero cumprimentar os meus irmãos maçons de todo o Brasil que estão reunidos em Belém hoje e que pertencem à grande loja maçônica, instituição a qual o meu pai pertenceu. Meu pai era da grande loja, eu sou do Grande Oriente, são potências maçônicas que se igualam, não têm concorrência entre uma e outra, pelo contrário, se irmanam no sentido de fazer o bem a todos.